Música Vamos lá galera, mais um vídeo aqui no Spider-Man Continuando a DLC, o assalto Missão, siga a grana É agora ou nunca, precisamos salvar o filho da Felicia Antes que algo terrível aconteça Será que é a última missão? Vamos conferir A MJ acertou O lugar está isolado Podem deixar o menino aqui por semana sem ninguém perceber O lugar é esse Tenho certeza Se nos virem, já era Temos que eliminar todos Como antigamente Quietos como um gato Discretos como uma aranha Se nos virem, podem matar seu filho Temos que agir em silêncio Tem muitos caras vigiando aqui Não vai ser fácil Bom prazer Ninguém mexe com a gente hoje Isso aí Espera um pouco Ainda com essa técnica? Tem que separar esses caras E aquele cara Vem aqui Eu não cobertura Já foi mais um Tô aqui pra isso Esse cara? Ok Bons sonhos Muito bem Precisamos trabalhar mais juntos Mandou bem Vamos continuar É só falar Spider Tô indo Acho que faltam uns sete caras Um pra cada vida Não vamos pisar na bola Me dá cobertura Acho que o chefe tá preocupado Que tenta enterrar ele Sei lá Nunca achei boa ideia contratar essa mina Pega Esse cara tá pronto pro abate Quem tá aí? O que é isso? Aqui de boinha. Senão tem que fazer tudo de novo. Tem dois caras ali vacilando. Aqui tá muita, muita concentração. Tem que separar aqui, ó. Tem alguma coisa ali. Ah, não vai rolar, não. Tô pronta. Me bota no jogo. Preciso de uma posição melhor. O que foi isso? Não. O que foi isso? Preciso de reforço. Melhor conferir isso. Deixa comigo. Só mais alguns. Tá todo mundo se olhando. Vai dar ruim. Alguém dá uma mãozinha. Ei, pessoal, aqui. Agora sim. Dois pra lá e dois pra cá. Oh, vem aqui. Ei, quem tá aí? Ei, vem pra cá. Ah, eu não imaginei isso. Quem é você, hein? Você tá ferrado. Cuidado! É o Spider! Ah, não. Acho que faltam uns sete caras. Um pra cada vida. Não vamos pisar na bola. Ok. Tá querendo se exibir pra mim? Tem que separar esses caras. Só mais alguns. Ei! Preciso de outro par de olhos. Dois pra lá e dois pra cá. Tô pronta. Tô pronta. Me bota no jogo. Tem vários lugares pra esconder um cofre aqui. Você procura nos containers de carga enquanto eu procuro naquele prédio. Felícia. O quê? Sinto muito pelo que o Hammerhead fez. É, bom. Ele já vai descobrir. Quem mexe com o gato, leva ranhão. Tenho que ver os containers de carga. Ah, só um monte de caixa. Vou continuar procurando. Pianos? Que... aleatório. Nenhuma criança. Nenhuma criança. Vamos, material de construção. Nenhuma criança. Ele tem que tá em um desses containers. Alguns containers têm dutos de ar. Tenho que verificar. Sable International? O que que é isso? Uau. O Hammerhead tem armas da Sable? O que mais ele deve ter? Isso responde minha pergunta. Spider-Man! Atirem! Capangas do Hammerhead e armas da Sable. A mistura perfeita que eu nunca quis. It's the Ranching. Felicia, cadê você? O passei agora! Outro Reveластиp da Sable. Queria saber onde tava mesmo. gymnôørement. Felicia, você está machucada. O cara não está brincando. Eu vou te esmagar. Pegue o dedinho. Sem colocar no chão. Ele está no ar. E.B.T.P., lança-mísseis, mini-metroradoras. O que vocês não roubaram da Sable? Nossa, foi por pouco. Droga, tenho que me livrar deles e achar Felicia. Vocês sabem mesmo como usar essas armas? Tá bom, temos o jeito que sabem. Não, 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 não. E tirar as armas. E tirar as armas! E tirar as armas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ficar dorido amanhã Tá, hora de achar Felicia Ela disse que estava indo para aquele prédio Felicia? O cofre Felicia? Não, 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 tá de sacanagem Diz que você não estava só me enrolando Desculpa, lindo Mas eu precisava de ajuda com esse trabalho Você só queria o pendrive do Hammerhead Toda a riqueza da Madia Na palma da minha mão Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então O sequestro O seu filho Era tudo mentira Mentira é uma palavra tão feia Prefiro chamar de invenção Faz a coisa certa Entrega tudo pra polícia Olha, eu batalhei por isso Aliás, o Hammerhead tem uma missão E não vai parar por nada Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco Eles acabaram com todo mundo Vejam o cofre Tenho que ir Faço um brinde a você na Riviera Felicia! Chefe, entramos E? O pendrive já era Novo plano Tenho um rastreador no pendrive Achem ela e matem E se ela for burro o bastante Pra ir à cobertura Tenho uma equipe de prontidão Pra explodir o prédio todo E os outros pendrives? Eu não quero saber dos pendrives Eu só quero ela morta Certo, vamos achar ela Se tiver um rastreador no pendrive A Felicia tá em perigo Tenho que achar ela rápido Já deu saudade? O Hammerhead sabe onde você tá Ele vai te matar Tem um rastreador no pendrive Eu não te entendo, Spider Eu passei a perna em você E agora tá aqui querendo me salvar Como pode ser tão bonzinho toda hora? A questão não é ser bonzinho É fazer a coisa certa Você é tão talentosa Queria que usasse isso Pra ajudar mais gente além de você É, bom Você já deve ter percebido Mas eu não sou assim As pessoas mudam, Felicia Te adoro, Spider Vou sentir saudade Espera a sua cobertura Ele vai explodir tudo Relaxa Eu ainda tenho minhas sete vidas Droga Aguenta firme, Felicia Tô indo Vai, vai Felicia Valeu Relaxa Não Valeu Sim Total Paragraph Música Ainda não acharam um corpo? Não. Você acha que ela sobreviveu? Eu não sei, tipo, tudo é possível, mas é... Então, como se sente por não ser pai? Não, não, é sério. Na verdade, eu estou meio aliviado. Bom, eu já tenho muitas preocupações. É, tenho mesmo. Mas... Acho que você vai ser um pai maravilhoso. Na hora certa. Com a pessoa certa. E é isso aí, galera. Concluímos a DLC. O troféu Tchau Felícia pipocou. E agora a gente precisa limpar o mapa para fazer 100% no assalto. E agora a gente precisa limpar o mapa para fazer 100% no assalto para fazer 100% no assalto. Tchau, tchau.